Aos olhos do pai, você é uma obra-prima que ele planejou Assim como mudam as estações, se acaba o frio de um inverno E se espalham pela vida, as flores de uma primavera Aquele domingo foi assim, o sol pela manhã anunciava Setembro, trouxe o perfume que me faltava Vida, menina escolhida por Deus, pra fazer sorrir a nossa vida Com você, os meus dias serão primavera A flor mais bela que Deus plantou em meu jardim Filha, menina escolhida por Deus, pra fazer sorrir a nossa vida Oh-oh-oh-oh болável Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh You know you love me I know you care Just shout whenever And I'll be there You are my love You are my part And we will never, ever, ever be apart Are we an item? Don't quit playing We're just friends What are you saying? Said there's another And look right in my eyes My first love broke my heart For the first time And I was like Baby, baby, baby Oh, like Baby, baby, baby No, like Baby, baby, baby Oh, I thought you'd always be my, my Baby, baby, baby Oh, like Baby, baby, baby No, like Baby, baby, baby Oh, I thought you'd always be my, my Oh, for you I would've done whatever And I just can't believe we ain't together And I wanna play cool But I'm losing you